Neste domingo, 8, Vitória e Bahia se enfrentam no estádio Manuel Barradas, às 16h, no jogo de volta da final do campeonato baiano. O Leão precisa vencer o duelo por qualquer resultado para sagrar-se campeão, e a procura por ingressos e novas adesões ao plano de sócios do clube tem sido alta. A assessoria de imprensa do Vitória, divulgou uma nova parcial às 19h50 desta quinta-feira, 5. De acordo com essa nova atualização, um total de 27.198 ingressos já estão garantidos para o clássico, sendo que 18.398 foram vendidos nos pontos de venda, e os outros 8.000 e oitocentos, são reservados para o sócio torcedor, são mais Vitória. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br 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 Tchau, tchau.